Olá, bom dia, nove horas em ponto, estou chegando aqui para a sala, o pessoal está, aos poucos, acessando a oficina, então já vamos começar devagar, mais um dia de coda, espero que todo mundo esteja aproveitando bastante a programação, espero que esteja tudo bem, tudo bem com todo mundo. Eu sou Marília, faço parte do time da Escola de Dados, e hoje eu vou fazer a mediação desse workshop. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas, ao workshop que se chama Primeiro às Primeiras Coisas, Análise Exploratória com R. E a Juliana Marques, que vai conduzir essa oficina, já está aqui entre a gente. Essa atividade, então, é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o Coda BR. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da OpenAula de Brasil, e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Essa atividade de hoje, assim como todas as outras, está sendo gravada e fica disponível na plataforma do evento mesmo, do Coda, em torno de até 72 horas depois da realização. Lembrando que para obter o certificado de participação no Coda BR 2020, é preciso assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, utilizando aqui no Zoom o mesmo e-mail que foi usado para fazer o cadastro no evento. Se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais, a gente está usando a hashtag Coda BR 20. Pedimos que vocês enviem as perguntas aqui pela ferramenta de perguntas e respostas do Zoom, que a gente vai fazendo na medida em que o workshop acontecer, na medida do passo a passo. Eu vou passar, então, a palavra para a Juliana Marques e agradeço a vocês desde já pela participação e que todos tenham uma ótima sessão. Marília, obrigada pela apresentação. Eu estava aqui dando conta, na verdade, de fazer o que eu já deveria ter feito, como orientação de vocês, olhando todos os equipamentos, carregadores e tal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliana Marques, eu sou do Rio de Janeiro, sou estatística de formação, trabalhei alguns anos com modelagem de bases na área de telecomunicações, na verdade, nessa indústria, com foco em análise de perfil de clientes, para recomendações diversas, desde a aquisição de novos planos até, na verdade, também retenção de clientes. Nos últimos dois anos, eu trabalhei no Datalab, mudei um pouco de perfil de atuação, fui para o terceiro setor, que é uma organização que trabalha com dados e narrativas, que fica no Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. e foi aí que eu comecei, na verdade, a me interessar, a focar, na verdade, o meu conhecimento em estatística, que eu sou estatística de formação, dentro da área de jornalismo. Paralelo a isso, eu também me envolvi com um movimento social chamado Mulheres Negras Decidem, que pauta a questão da subrepresentação das mulheres negras dentro da política institucional. E comecei a vasculhar muito bases de dados públicos e, sobretudo, bases de dados eleitorais. E, no ano passado, inclusive, até participei já em uma das oficinas do Coda BR, falando um pouco sobre mapas de votação, trazendo um pouco a questão da utilização da estatística, do análise de cluster, para poder encontrar semelhanças entre os mapas de votação da cidade do Rio de Janeiro. E, hoje, a gente vai tratar um pouco do primeiro as primeiras coisas, como a Marília apresentou, e a gente também vai utilizar uma base de dado eleitoral, mas é uma base de dados sobre pesquisas, pesquisas eleitorais. Existe uma determinação do TSE que, a cada ano eleitoral, agora, todas as empresas que tenham interesse de publicizar pesquisas de intenção de voto, elas precisam registrar essas pesquisas dentro da base de dados do TSE. Então, a gente vai acessar essa base de dados que tem os registros dessas pesquisas que foram cadastradas, todas as pesquisas que têm, é isso, todas as empresas que têm intenção de publicizar essas pesquisas de intenção de voto. então, por que eu estou reforçando esse aspecto? Porque outras pesquisas, na verdade, são feitas, mas, por exemplo, se elas são utilizadas só internamente, por exemplo, entre os partidos, elas não têm a necessidade de estarem cadastradas dentro dessa base de dados. Então, tudo que é tornado público, que tem o objetivo de chegar na população, precisa estar dentro dessa base de dados. A gente vai acessar essa base e fazer algumas análises para poder verificar ali quais são, enfim, algumas características sobre sobre esse tipo de registro que existe no TSE. Tá bom? A Marília compartilhou aqui no chat já, né, o link do drive onde eu coloquei o script do R e eu também coloquei, na verdade, a base de dados que a gente vai utilizar de forma agregada. Por quê? Essa base de dados, na verdade, conforme vocês vão poder verificar, ela vem de forma detalhada por estado, né, então, é uma base que ela tem essa abertura, né, ela vem de forma detalhada por estado. Dentro do script do R eu coloquei uma orientação para poder fazer, né, agregar essas bases a partir de um prompt de comando do Windows, mas, enfim, eu também disponibilizei já a base agregada para que vocês possam carregar, né, e aí, essa base, essa linha específica, né, sobre o carregamento da base no script está a partir da linha 46. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela com vocês. pronto, vocês estão conseguindo ver a tela, a gente. Sim, estamos vendo. Beleza, obrigada. Alguém sinalizou que parece que está travando. Ariel, aqui está normal, até se os outros participantes quiserem dar algum tipo de retorno, mas aqui não travou em nenhum momento, talvez seja alguma questão, é, o pessoal está dizendo que está normal também, então, provavelmente, é a tua conexão que está com alguma questão, mas está, acho que pode seguir, tudo normal. Está certo. Então, então, gente, aqui, né, vou começar pelo, pelo script já, né, direto, tem, para quem está iniciando no R, né, eu coloquei aqui alguns atalhos que são, assim, muito interessantes, né, quando você está começando, para aprender, enfim, para facilitar, na verdade, o processo de construção dos scripts, né, eu detalhei aqui também quais são os pacotes que eu utilizei, né, dentro dessa análise, e, enfim, especificando aqui o que que cada um desses pacotes estão associados, né, a qual, a qual análise específica, né, ele está mais associado, e aí, essas primeiras, essas primeiras linhas de código, né, então, da linha 25 até a linha 45, é, é, a parte onde eu criei, né, um diretório, e setei o diretório onde eu carreguei a base, né, que eu baixei do, do TSE, né, então, eu criei esse diretório aqui na minha área de trabalho chamado, né, Coda BR Arquivos, aí setei esse diretório aqui, né, é, depois fiz o download desse arquivo, né, na linha 33, tem um download do arquivo zipado da base de pesquisa eleitoral, depois eu fiz, é, descompactei esse arquivo, e como eu tinha dito, né, inicialmente, esse arquivo, ele está, é, detalhado por UF, e aí eu, na verdade, fiz um agregado da base utilizando aqui, né, é, um prompt de comando, o CMD lá do Windows, e, é, esse outro código aqui, né, que é um, é, ele faz uma cópia, né, é, de todos os arquivos com a extensão CSV que estão dentro dessa pasta, que foi descompactada, né, e cria um arquivo novo que eu chamei de pesquisa eleitoral 2020 brasil.csv, tá bom? É, aí aqui, já na linha 46, eu vou carregar essa base, né, é, que eu estou chamando de pesquisa eleitoral, né, dei, fiz uma, uma leitura dentro dessa base, é, no próximo código a gente consegue acessar, com o próximo código a gente acessa quais são as variáveis que, é, existe dentro dessa base, né, quais são os nomes das variáveis que existem dentro dessa base, então, a gente tem aqui a data de geração, né, da, da base, a gente tem o código da eleição, a sigla, né, do, da unidade, aqui nesse caso, sigla Ué, é a sigla do código do município, né, é, a data do registro, data, o nome da empresa, o nome, a data fim da pesquisa, é, o nome do estatístico responsável, né, então, aqui com esse código dá para poder saber o nome de todos os campos que existem dentro da base, é, a gente pode dar na linha 52, né, dá para ver, as, eu coloquei as primeiras dez variáveis para a gente ter uma noção também, é, de como, né, cada campo está, está disposto, né, é, é uma base que ela é muito bem trabalhada, né, no geral, as bases do, do TSE tem um, um tratamento, né, muito bom, assim, é, acho que a única base, até hoje que eu já acessei, que foi um pouco mais complexa, foi a de órgãos partidários, foi onde eu encontrei um pouco mais de inconsistências, duplicidades e tudo, mas essa, essa base aqui, ela é realmente uma base bem, bem sistematizada, tá, e aí, na próxima, próxima linha, na verdade, eu comecei uma parte de tratamento da base, né, porque apesar de ela, é isso, ser uma base muito bem estruturada, eu não utilizei a base direto como ela veio, né, do TSE, então, eu agreguei, né, as bases que estavam, as informações abertas para o UF em uma única, em uma única, em um único arquivo, né, em um único arquivo CSV, então, o que aconteceu é que, é, os campos de red das tabelas por UF, eles foram duplicados, né, então, eram 26 arquivos, eu tenho, na verdade, 26 linhas adicionais, né, duplicadas, que, na verdade, não são informações, não são observações, são duplicidades que aconteceram a partir dessa, dessa criação, então, aqui, com essa, com esse código, na verdade, o que eu estou fazendo é, criando, é, estou substituindo, né, coloquei o mesmo nome, estou fazendo uma, uma extração dentro dessa base de pesquisa eleitoral, um subset, né, fazendo uma, uma extração aqui dentro, e aí, eu estou, é, considerando a variável data de geração, né, e eu estou, eu estou tirando é, tudo que é diferente de data de geração, né, é porque, é, estou fazendo isso, porque, tudo que for diferente desse nome data de geração, são, as datas efetivamente, né, quando o campo está escrito, na verdade, data de geração, é porque, é, ele está, é o header que está duplicado, né, aqui, se eu colocar, eu acho que já aparece, se eu colocar mais, sem observações, eu acho que dá para ter essa dimensão do que eu estou falando, aqui, então, eu estou, mudei aqui, né, do Acre para Lagoas, e aí, na linha 36, na verdade, o que aconteceu foi que, é, a, o header foi duplicado, né, então, eu, na verdade, estou fazendo esse tratamento justamente para tirar essas duplicidades que aconteceram para os estados, tá certo? Então, eu vou rodar aqui esse código, vou rodar esse aqui de novo, só para vocês terem, só para vocês verem que agora, é, não, não tem mais essa questão, né, não teve mais essa questão, já reduziu aqui o tamanho da base também, né, eram 66, é, 6.772, foi para 6.747, e, é, agora, quando, né, a gente transiciona aqui de estado, quando a gente transiciona de estado, não existe mais aquela linha adicional, né, que havia sido duplicada, certo, é, tem uma, uns ajustes também com relação às categorias, né, de algumas variáveis que vão ser utilizadas, né, então, é, por exemplo, a quantidade de entrevistados é uma variável, é, que eu quero tratar ela numericamente, e a variável também, valor da pesquisa, a mesma coisa, só que, é, a forma como eu, é, fiz a leitura da base, né, eu não determinei, a priori, quais seriam, as categorias, né, das variáveis, então, ele faz, é, uma leitura, ele faz uma atribuição, é, tipo, padrão, né, então, a maioria, na verdade, das variáveis, acho que todas as variáveis, na verdade, elas foram carregadas como carácter, né, aqui, quando a gente clica num detalhe na base, dá para poder, é, ter essa dimensão do que eu estou falando, né, então, por exemplo, eu falei, valor da pesquisa, né, tá como uma, uma categorização como carácter, né, uma string, é, e o quantidade de entrevistados também, tá, como carácter, né, e na verdade, eu quero tratar ela de forma numérica, então, é, esses códigos aqui, eles vão fazer essa, essa alteração, né, eu estou alterando a variável quantidade de entrevistados e estou atribuindo ela a uma variável, a uma categoria numérica, e eu estou fazendo a mesma coisa com o valor da pesquisa, né, só que, na verdade, antes de fazer essa substituição, antes de fazer essa substituição, eu fiz um ajuste com relação a, uma substituição com relação ao tipo de separador, né, numérico que é utilizado, né, então, é, o separador é, tá como vírgula e eu alterei o separador para ponto, né, e depois transformei essa variável em numérica. Certo. É, aqui, nos próximos códigos, é só para a gente ter uma ideia, né, da data início e data fim, né, dos registros da pesquisa, né, então, a gente tem aqui que a primeira pesquisa, ela foi registrada no dia 1º de fevereiro de 2020, né, e a última pesquisa, ela foi registrada no dia 31 de outubro de 2020, né, eu acessei essa base ontem, né, atualizei essa base ontem, é, aqui, né, na linha 72, a gente consegue ter uma dimensão da descrição do campo cargos, né, DS cargos, então, é, para que tipo de cargos, na verdade, essas pesquisas estão sendo feitas? Então, tem, é, a abertura, né, são quatro aberturas, tem para prefeito, tem para prefeito e vereador, né, tem para vereador e tem para vereador e prefeito. É, só olhando, assim, numericamente, a gente já vê que a maioria, na verdade, das pesquisas, elas, é, são feitas, é, no, com o objetivo, na verdade, de verificar a intenção de voto para prefeito, né, ou para vereador e prefeito, né, esses são os maiores focos, é, e aí, com esse código aqui abaixo, a gente consegue ter a dimensão do percentual, né, dessas distribuições, então, nessa frequência, então, para prefeito, né, a gente tem 60%, na verdade, das pesquisas, é, que, que foram feitas, né, para prefeito e vereador, a gente tem 12%, né, 11%, na verdade, 0,11, é, para vereador, não chega nem a 1%, e para vereador e prefeito, a gente tem, é, quase 30%, Ju, posso só te interromper um minutinho? Claro. Duas coisas, o pessoal está pedindo para, de repente, mover a área do script para, quando o texto ficar mais longo, aparecer, tipo, o tamanho da fonte está bom, mas seria só puxar um pouquinho, isso, assim, que já fica bem, bem melhor, né, aí, aí o pessoal consegue, isso, está ótimo, verificar, e aí, antes o pessoal também estava comentando no chat que, sim, para acompanhar em tempo real, enfim, depois tem que instalar o R e o RStudio, né, aí eu já, já respondi, já respondi para ele também, que essa aí é a interface do RStudio, claro. Perfeito, Marília, é, o, a gente, na verdade, colocou, né, como descrição lá no, no evento, né, que, é, precisaria o R e o RStudio, é, mas, assim, são realmente, assim, comandos bem, bem, bem básicos, então, caso, quem não esteja podendo acompanhar, né, ao vivo, é, se puder fazer depois, acho que vale muito a pena, é, mesmo que, enfim, nunca tenha acessado, né, a ferramenta, é, mas eu também posso me colocar à disposição, né, no final, compartilho o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, tirar qualquer dúvida, também posso, posso ajudar super. Isso, isso, é, só para fazer um comentário rápido, esse script que a Ju está mostrando para vocês, ele já está super detalhado, né, quando a gente tem essa hashtag, essa cerquilha aí, para indicar alguma coisa, isso indica comentários, né, então está ali o passo a passo, explicadinho para que serve cada comando, cada função, ou cada linha de código, então acho que, que, que facilita. O pessoal está pedindo aqui também, se consegue deixar só a tela do R, ao invés de dividir a tela. Você, a Jéssica que comentou isso, no caso tirar essa parte da direita, Jéssica, não sei se é, se é isso, que ela está, falando, talvez, talvez seja isso. Ah, sim. É, talvez seja uma questão de... Pronto. Entendeu. Ah, é, ela falou sim, para deixar do programa, só do programa, que se consegue ver melhor. Ah, tá, se eu entendi, seria isso, tirar os da direita, tá, aqui está igual, ver se é, se é isso mesmo, porque, para mim, aparece aqui a tela do R, e, e os comandos da esquerda, a gente está sendo trabalhado. É, aqui, não sei, se a divisão, é, seria, essa divisão, com a tela do, com a tela do Zoom, né, eu acho que, eu não sei se é uma opção que eu consigo alterar aqui, porque eu já minimizei tudo. Aham, olha, o que dá para, ah, entendi agora, o pessoal está falando ali, da tela do Zoom, é ter que parar o compartilhamento, e retomar o compartilhamento, daí escolher só uma janela, aí sim, escolher a do Zoom, acho que é isso que o pessoal está dizendo, agora eu entendi, não era para mexer mais no layout do RStudio, mas aí tem que parar de compartilhar, volta a compartilhar, e aí na hora de selecionar, pega só a tela do R, que daí não fica aparecendo a barra também. Ah, perfeito, entendi, vou fazer isso então. Acho que é, acho que é isso, e aí o pessoal também pode mexer nas configurações do Zoom aí, deles, enfim, para, acho que foi, acho que era isso que o pessoal estava pedindo, de fato, a gente não está vendo mais a barrinha do computador, a gente está vendo só o R mesmo. Perfeito. É isso que eu falo, qualquer coisa escrevam ali, obrigada. Então, eu parei nessa linha aqui do percentual, da descrição dos cargos que existem, a gente também consegue verificar a questão da origem dos recursos, que foram, que estão sendo utilizados para poder pagar, né, essas pesquisas, né, então a gente tem doações eleitorais, recursos que vêm de fundo partidário, outros sem detalhe, recursos próprios, e na verdade a maior parte das informações, né, elas estão sem especificação de origem, né, então aqui 63% dos dados, na verdade eles não têm especificação de origem, estão sem, estão sem origem detalhada. Aqui agora no próximo código, a gente, eu vou criar uma nova tabela, né, que eu estou chamando de quantidade de empresas aqui, e aí eu vou acessar, né, essa base de pesquisa eleitoral, eu vou fazer um agrupamento, né, pelo nome do município, né, a sigla desse município, a sigla da UF, e vou contar aqui quantas empresas, na verdade, distintas a gente tem envolvidas, né, por município, quantas empresas, na verdade, tem atuado, né, registraram pesquisas dentro de cada município. Ele não rodou, porque eu provavelmente, depois que acessei, eu não rodei os pacotes. Muito importante. Certo. Agora eu vou rodar novamente. Pronto. Agora foi. Então, eu criei essa nova base, né, aqui, né, essa sumarização que eu estou fazendo aqui, é criando um novo campo, que chama quantidade, e ele está contando, né, distintos o número, o número do CNPJ da empresa. Então, aqui, essa base, eu vou acessar essa base, como ela ficou, né, tem aqui o nome do município, né, a sigla do município, para uma posterior cruzamento, caso a gente queira, o CO, o, o, a UF, né, associada a esse município, porque a gente sabe também que tem alguns municípios que tem o mesmo nome, né, em diferentes, diferentes UF, e a gente tem ao lado, né, a quantidade de empresas, né, que foram identificadas, atuando, né, dentro, é, das pesquisas de intenção de votos dentro de cada município. Agora, aqui, no próximo, próximo código, a gente vai fazer uma verificação, a gente vai acessar essas informações, na verdade, né, a gente, eu, criei essa base, né, aqui a gente tem, né, a quantidade de empresas que estão atuando, mas a gente fazer qualquer tipo de, vamos dizer assim, qualquer tipo de, iniciar qualquer tipo de análise a partir dessa tabela é muito ruim, né, então, o que a gente vai fazer é tentar acessar esses dados, né, graficamente, a partir de um histograma, para a gente poder conseguir ver, melhor como que essas informações, como que essa quantidade, na verdade, né, de empresas que estão atuando em cada município se dá, né, quantas empresas têm atuando em cada município. O histograma é uma forma da gente ver, uma outra forma, uma forma visual, uma forma gráfica da gente ver essa frequência gerada, né, a partir de uma representação gráfica, então, o, na verdade, a função, né, é isso, é isto, aqui, eu estou dizendo qual é a base que eu estou utilizando, quantidade de empresas, eu estou chamando também, né, a partir do cifrão, qual é o campo, né, aquele campo que eu criei, quantidade, as outras informações, elas são basicamente informações de estilo, né, aqui o main é o que eu estou dando de nome para o título do histograma, né, o xlab é onde eu determino o que vai estar escrito, né, no eixo x do gráfico que eu vou gerar, o ylab é o que vai estar escrito no, no eixo y, né, esse, é, qual, é, cblue é, é, é a cor, na verdade, de preenchimento do histograma, e o label true é porque eu quero que, é, os valores, na verdade, eles sejam exibidos também nas barras, então, ficou assim, né, eu tenho aqui a quantidade, né, o título, quantidade de empresas distintas, a frequência, né, e aqui a quantidade de empresas, então, o que a gente pode ver é que, na verdade, a maioria, né, dos municípios, eles têm, é, uma concentração de empresas atuando, que é, é, é uma quantidade muito pouca, né, então, assim, a gente tem, é, mil, mil oitocentos e vinte e oito municípios que tem, é, até dois, na verdade, é, até duas empresas atuando, é, fazendo as pescasas de intenção de voto, né, e aqui a gente vai vendo, a, né, o aumento da quantidade de empresas atuantes, e a quantidade de municípios, o que a gente tem, né, de, de label apontando é a quantidade de municípios. Aqui eu vou fazer um outro gráfico, que dá para a gente ter um, é, essa dimensão também um pouco melhor, pensando, é, proporção, né, que é, 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 é um gráfico de Pareto, né, que é, um, um princípio, na verdade, não é o princípio de Pareto, que diz que, é, grande parte dos, é, dos eventos, né, das causas dos eventos, elas, 80% das causas dos eventos, elas podem ser explicadas por, é, 20% das, é, das ocorrências. Eu vou, maximizar aqui. Então, aqui, né, a gente tem, é isso, a quantidade de empresas atuando, então, com uma empresa atuando, né, a gente tem um pouco mais de 50% dos municípios, né, com dois, com duas empresas atuando, a gente tem 77%, né, dos municípios, concentra 77% dos municípios, e, é, e assim por diante, né, essa leitura, a gente, no eixo X, aqui, a gente tem a quantidade de, das empresas atuando, e aí, a, a linha, na verdade, é essa, é, esse acúmulo, essa proporção que vai, que vai aumentando. Tá, é, o que que a gente viu aqui nesse gráfico, né, com três empresas, na verdade, a gente já tem mais de, é, com até três empresas, a gente tem mais de 80%, né, dos municípios, é, concentrados, então, é, mais de 80% dos municípios, tem até três empresas atuando, aí, enfim, aqui como, a nível de curiosidade, né, é, quais seriam, é, esses municípios que, tem, é, mais de três empresas atuando, né, então, eu criei uma nova, uma nova tabela aqui, né, que eu chamei município, município com, com três, é, né, com três empresas, aí, eu tô filtrando dentro da base de quantidade de empresas, é, aquele campo, né, que eu havia criado de quantidade, e, é, acrescentando um filtro três, né, então, eu tô fazendo um filtro, é, dos municípios com mais de três empresas atuando. Opa. Opa. Criou aqui, né, o, a base, agora, eu vou visualizar essa base, ela é uma base que tem 273 observações, né, é, e aí tem aqueles mesmos campos, eu filtrei todos os campos que eu já havia criado, e aqui eu criei uma outra base, na verdade, só pra gente ver essa proporção por, é, por estado. Eu criei a, a base, só que eu não coloquei pra visualizar. aqui uma table. Aqui, então, é, o que a gente tem, na verdade, dentro dessa, dessa base onde a gente tem mais de três empresas atuando, né, que são essa, esses 273 observações, a gente tem que 20%, na verdade, delas, né, 20% desses municípios são do estado de Goiás. 20% são do estado de Goiás, é o estado que mais concentra, né, municípios com mais de três empresas atuando, é, a gente tem 5% no estado da Bahia, 5% Mato Grosso do Sul, 5%, 5,5% no Pará, 10% delas concentradas no estado de São Paulo, mas realmente tem a maior concentração no estado de Goiás. agora a gente vai fazer uma análise, né, utilizando uma outra representação gráfica, né, que é o Blox Plot, para poder a gente verificar se existe, né, alguma diferença no valor da pesquisa paga, né, com relação à origem dos recursos, né. Aqui, especificamente, eu selecionei, é, o mesmo município, né, e o mesmo cargo, porque, é, mesmo não fazendo, a, mesmo não criando, né, enfim, a tabela com todos os municípios, a gente pode, na verdade, partir, né, de um processo de inferência que os serviços em determinados, em estados diferentes, eles apresentam valores diferentes, então, o que eu estou, é, buscando com isso, é criar, na verdade, parâmetros plausíveis, assim, de comparação, né, então, eu estou, é, fazendo um filtro, né, para o mesmo cargo, né, para cargo de prefeito, né, as pesquisas que foram feitas para cargo de prefeito, e as pesquisas que foram também feitas no mesmo município, no município de São Paulo, tá bom? Então, é, eu estou acessando, né, a base da pesquisa eleitoral, eu estou fazendo, aqui, utilizando, né, um filtro, né, de cargo prefeito, e do nome do município São Paulo, e aqui eu estou, é, apontando quais são, é, as variáveis, né, que eu vou utilizar para poder fazer, é, esse meu gráfico de Blocksplot, que eu vou explicar para vocês, também, o que que, o que que significa, né, é, o Blocksplot, ele é uma forma, assim, visual, de a gente, é, ter a dimensão, é, de valores que, no geral, a gente utiliza muito, né, dentro do, é, dentro de análise descritiva de dados, né, que são, é, valores, é, de mínimo e máximo das observações, né, valores da mediana, é, e, a existência também de outliers, que são, é, valores que eles fogem muito da média, né, são valores que, são valores extremos, ou para, ou para o máximo, ou para o mínimo, dentro de uma variável, então, o que a gente vai ver aqui, né, é a análise do campo, do valor da pesquisa, a gente vai estar analisando o valor da pesquisa, né, dentro do cargo para prefeito, no município de São Paulo. Tá, é, aqui, a gente tem, é, eu coloquei, né, uma abertura por origem do recurso, então, dentro do município de São Paulo, na verdade, a gente só tem ocorrência de origem de recursos, é, recursos próprios, né, ou seja, é, as empresas que, que foram contratadas para fazer, que não foram, que não utilizou, é, recursos vindo de fundo partidário, né, é, ou nulo, na verdade, ou que a gente, na verdade, não sabe qual é a origem desse recurso, né, então, aqui, é, quando a gente olha o valor nulo, né, a gente, é, primeiro eu vou explicar o gráfico, né, o que que é a divisão do boxplot, tá. Desculpa, só de interromper de novo, o pessoal está comentando ali no, no chat, o Adolfo diz que acha que não está aparecendo, não sei se tu está selecionando algum tipo de zoom, ou se está abrindo algum zoom aí na tua tela, mas para a gente não aparece, para mim aparece, eu consigo ver bem, não sei se tu tentou aí fazer algum tipo de zoom, ou não. É, eu fiz um zoom. Pois é, aqui, o, agora, agora deu para ver, mas se está abrindo em alguma outra janela, só para avisar que a gente não vê a outra janela, porque a gente está compartilhando uma só, na hora ali de selecionar, o compartilhamento de tela no zoom, a gente está compartilhando uma só, mas acho que agora está ótimo, assim, é, vou deixar assim, obrigada pela sinalização. Valeu. Então, o boxplot, né, essa caixa retangular aí, com risco no meio, né, que, como eu falei, traz, assim, informações sobre a distribuição dos valores, valores, né, dessa base, do campo específico, né, valor da pesquisa. Então, o que que a gente tem dentro, considerando a caixa mesmo, né, só a caixa. O valor, no caso, o valor superior da caixa, né, a marca inicial da caixa, ela representa o início, na verdade, do, de um quartil, né, o que que a representação traz? Ela divide, na verdade, os nossos valores em quatro quartis, né, então, o início da caixa, e o que que é isso? é quanto que, qual é o valor que ele marca, na verdade, essa divisão da minha base, né, em 25%, em 50%, em 75% e em 100%, né, então, o valor superior da caixa, né, nesse caso aqui, como está aparecendo, ele é o valor de 50%, não está aparecendo aqui, né, no caso do limite superior, né, o 75%, porque, enfim, não existe, não existe, não, todos os valores estão concentrados acima disso. O risco do meio é a mediana, que seria, nesse caso aqui, né, o valor é de, em torno de, um pouco, 30 mil, né, a distribuição, entre um e outro, 60 mil, 90 mil, então, a gente tem 15, 75, 5, em torno de, um pouco mais de, 80, 80 mil, diria, né, então, essa linha seria a mediana, seria qual é o valor, na verdade, né, que separa, a minha base, que divide em 50% a minha base, então, o que que, o que que ela diz, que então, que parte da, parte das observações dos recursos, dos recursos próprios, né, tem valor, 50% tem valor acima de 80 mil, e 50% tem valor abaixo de 80 mil, então, é isso que, na verdade, essa divisão, né, da mediana, ela traz para a gente, é, acho que fica um pouco melhor para explicar no, no valor nulo, e nos próximos, porque o, a distribuição gráfica está um pouco mais padrão, então, fica um pouco mais fácil de explicar, eu posso repetir, é, no caso do nulo, né, a gente consegue visualizar ali dois pontos superiores, né, em cima do, do valor de 30 mil, né, é porque esses dois pontos são, é, valores que são considerados, né, outliers, são valores, é, extremos, né, são, é, valores superiores, valores muito acima, é, da média do que a, a distribuição dentro dessa abertura, né, do, da origem de recursos sem especificação apresenta. Esse é o Bloxplot do valor da pesquisa, considerando, é, considerando ali o cargo para prefeito e o município de São Paulo. Depois a gente tem o Bloxplot para a quantidade de entrevistados, da mesma, da mesma forma, né, eu mudei, na verdade, a variável, antes era o valor da pesquisa, agora a quantidade de entrevistados. Então, aqui, na quantidade de entrevistados, né, a gente tem que, enfim, para, para recursos próprios, o valor da mediana em torno de mil, né, então eu tenho 50% das pesquisas, elas têm até mil entrevistados e outros 50% elas têm acima de mil entrevistados, né, e no caso do, no caso do valor sem especificação, né, esse, esse, essa mediana, ela é maior, ela é um pouco, né, ela está entre mil e mil e quinhentos, a quantidade de entrevistados, que seria esse valor que divide o, a minha base em 50%, né, é, ok, depois eu fiz um filtro aqui, porque o, o que que eu, o que que a gente visualizou, né, nas primeiras, nas primeiras tabelas que a gente fez, né, de frequência para poder verificar, analisar a origem dos recursos, é, que o recurso, na verdade, né, oriundo do fundo partidário, ele, é, não era um recurso, é, muito frequente, né, não era um recurso, é, enfim, pouco utilizado, pouco, é, informado na base, mas ainda assim, eu quis fazer uma, uma verificação, né, é, dentro do, pensando o fundo partidário também, então aqui, é, eu filtrei o fundo partidário, eu vou reduzir essa, isso, foram 63 observações, né, então eu tenho 63 pesquisas que foram feitas com esse recurso, e aqui a gente tem, né, o detalhe, no detalhe quais são, né, esses, quais são esses registros, eu fiz esse filtro aqui, mas na verdade, é, eu vou utilizar ele, é, um pouco mais abaixo, é, certo, aí aqui, antes eu tinha feito um filtro com, não, deixa eu visualizar de novo, tá, eu visualizei aqui, e, é, coloquei lá as 10 primeiras observações, e, vi aqui, por exemplo, que eu tenho a ocorrência, né, de uso do fundo partidário, né, por exemplo, no estado de, é, do Acre, né, então eu queria, na verdade, tentar, é, filtrar algum município onde tivesse essa ocorrência, e aí eu filtrei o estado do Acre, e o município de Rio Branco, então eu continuei aqui fazendo, é, análise, né, por Blox Plot, só que dessa vez eu utilizei, é, o município de Rio Branco, aqui, eu coloquei nesse segundo, até a descrição da UF, porque na verdade existe Rio Branco em outro estado, gente, e nesse aqui eu acabei esquecendo de colocar, e aí, E aí aqui eu fiz a mesma, na verdade, a mesma criação, o mesmo box plot, só que eu queria ter um estado, um município que tivesse essa ocorrência também do fundo partidário para poder ver um pouco essa diferença entre o preço, digamos assim, médio, entre o que é feito de pesquisas com recursos do fundo partidário e o que não é feito, o que é feito com outras fontes de recursos. E aí, na verdade, a gente tem aqui que o valor médio, considerando, da mediana que divide os valores em 50%, ele é até menor, considerando esse município aqui especificamente. Então, a gente tem que esse valor médio aqui é em torno de 20 mil, enquanto que o valor da mediana que reparte as bases em 50%, enquanto que nos recursos próprios o valor é bem mais alto. Então, assim, o meu ponto, na verdade, era verificar se existia uma... se o valor, na verdade, do recurso do fundo partidário, ele acabava sendo maior. Eu vou tentar explicar com outras palavras. Se, em alguma medida, os partidos estavam pagando mais por esse tipo de pesquisa, quando o recurso era do fundo partidário, que é um recurso público. Era esse o ponto. Então, aqui, eu repeti, na verdade, só que eu adicionei dentro do Blocksplot a opção para a gente colorir. Então, tem adicional aqui o Color Red e um fio que é de preenchimento, que é... Se ficar sem preenchimento. Então, é só para saber que também existe essa possibilidade, né? De fazer uns ajustes, assim, de cor dentro do Blocksplot também. Aí, a gente tem... o que eu fiz depois, né? Passei, foi uma comparação, na verdade, entre cidades que têm um perfil um pouco parecido, né? Tipo, grandes cidades. Então, eu fiz um filtro para o município do Rio de Janeiro e um filtro para o município de São Paulo. Aí, aqui, eu comecei a utilizar outros recursos, né? Usei esse recurso de preenchimento também, né? Para poder a gente ter uma visualização melhor aqui das duas cidades. Tá. E aí, quando a gente fez essa comparação, né? Quando a gente criou essa visualização, o que a gente tem é com relação... com as duas cidades, é que a distribuição é bem parecida, né? Eu tenho ali a mediana das pesquisas que são feitas com intenção de voto para prefeito na cidade do Rio de Janeiro. Ela é muito próxima do valor, né? Das pesquisas que são feitas para o município de São Paulo. Então, era um objetivo, assim, né? De mostrar um pouco distribuições parecidas, né? Tá. Aqui, eu... Criei essas três bases um pouco para poder facilitar um entendimento dessa questão do boxplot também, né? Eu criei uma base, três bases, né? Filtrando o município de Rio Branco, com três diferentes fontes de recurso, né? Recursos próprios, nulo e fundo partidário. E criei um summary aqui, né? Para a gente ter uma... Uma outra... Enfim, outro entendimento, né? Outra forma de entender essas informações que vêm no boxplot. Eu vou rodar aqui e vou rodar o summary aqui. Tá. Aqui... Vou voltar no Rio Branco. Certo. Então, aqui a gente tem, né? Os valores, né? Da representação por boxplot, dois, três... Droga. Dos três... Das três origens de recursos, né? Do recurso que a gente não sabe de onde vem, do fundo partidário e dos recursos próprios. E aqui a gente tem também, né? Essas estatísticas, né? Tipo... De descrição desses mesmos valores que estão representados dentro do boxplot, né? Como eu coloquei. Então, assim, a gente tem aqui no primeiro, né? A fonte de recursos próprios. Utilizando recursos próprios, a gente tem aqui uma mediana de... É... É aqui. Eu vou fazer a leitura... Fazer uma leitura melhor. Então, o primeiro valor é o valor mínimo da observação, né? O segundo valor é o primeiro quartil, que é o que divide, na verdade, a minha observação é em 25%. Qual é o valor, né? Que eu tenho que ele divide a minha base... Que eu tenho os 25% da concentração da minha base. Então, 7.500. Depois é a mediana, que é o valor que divide a minha base em dois grupos de 50%. Depois eu tenho o valor da média, né? Do que tem dentro desse... Dos recursos do fundo partidário. Não, recursos próprios, na verdade, RP. Depois eu tenho o terceiro quartil, que é o valor que... É... Concentra, na verdade, 75% das minhas observações. E depois eu tenho o valor de máximo, tá? Então, esses valores aqui, na verdade, são os valores que estão representados dentro do boxplot dos recursos próprios. Então, aqui, esse... Tá. É... Onde eu tenho essa linha, né? Do boxplot dos recursos próprios, o início da linha, que a gente chama de bigode, ali, o valor... É... O início dessa linha seria esse valor mínimo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Por enquanto, aqui no chat está tranquilo, mas eu também for ser para o pessoal mandar as perguntas para ali, para a gente ter também esse tempo de interação, né? Se tiver alguma dúvida, o pessoal pode mandar. Tá certo. Então, é isso. O início do bigode seria esse valor mínimo, né? O... A origem... O início da caixa seria o valor de 25%. O risco do meio do boxplot seria o valor que a gente tem da mediana, né? E o superior da caixa seria o terceiro quartil. Tá bom? Foi mesmo para poder dar uma facilitada, assim, no entendimento. Tá. Agora a gente vai ver um pouco a relação entre outras duas variáveis, que seriam as variáveis de quantidade de entrevistados e valor da pesquisa, né? Tentando encontrar um pouco... Fazer um pouco de... De verificar, na verdade, se existe relação entre essas variáveis. Então, quanto maior o valor da quantidade de pessoas entrevistadas, mais cara fica a minha pesquisa. É um pouco esse o entendimento. Aí, aqui, a gente vai construir um gráfico, né? De dispersão, né? É... É um gráfico onde a gente tem dois eixos, né? Numéricos. E a gente tem pontos plotados dentro desses dois eixos. Eu vou abrir um pouco aqui para facilitar, não vou dar zoom. Mas, assim, no eixo X, a gente tem a quantidade de entrevistados, né? E no eixo Y, a gente tem o valor da pesquisa. E aí, a gente tá... Eu tô fazendo o filtro aqui também, né? De um mesmo município de São Paulo, no cargo para prefeito. A gente vê, assim, que tem alguns extremos, né? A gente tem ali, enfim, alguns extremos que vão contra, na verdade, um pouco essa hipótese, né? Aqui que eu tinha aqui na cabeça de que quanto maior a quantidade de entrevistados, maior o valor da pesquisa. Porque eu tenho três pontos, na verdade, de quantidade de entrevistados acima de 20 mil, né? Acima de 2 mil entrevistados, no caso, quantidade de entrevistados, que eu tenho um valor de pesquisa bem baixo, né? São esses três pontos no extremo aqui da direita. Então, ele tem uma quantidade de entrevistados maior do que, enfim, do que a maior parte dos pontos concentrados, né? Mas eu tenho... Eles estão em área do valor da pesquisa bem abaixo dos 30 mil, né? Então, essa é uma leitura. Aí a gente vai, na verdade, utilizar, né? Tentar utilizar uma outra possibilidade de entender essa relação, né? Que é o coeficiente de correlação. Que a gente vai fazer, né? Utilizar esse coeficiente para determinar qual é realmente o grau de associação dessas duas variáveis. Porque aqui, né? No gráfico de dispersão, a gente tem uma dimensão, enfim, prévia, né? Assim, visual, mas a gente não consegue associar nenhum tipo de valor que sirva de parâmetro, né? Para a gente poder dizer que se tem correlação ou se não tem correlação. Então, para a gente poder fazer isso, a gente conta, né? Com um... A gente tem uma estatística, né? Que é a estatística de correlação que diz para a gente quanto que uma variável está associada à outra, né? Esse coeficiente, ele diz para a gente se ela tem uma correlação perfeita, se não tem correlação, se ela é positiva ou negativa, né? Se, no caso, se uma variável aumenta, a outra decresce ou se uma variável decresce, a outra aumenta, né? No caso do positivo e negativo. A gente está fazendo o teste aqui com a variável valor da pesquisa e quantidade de entrevistados. Então, é isso. A gente vai tentar ver qual é o valor da correlação para essa visualização inicial aqui de dispersão que a gente fez, né? Dos pontos. E eu coloquei aqui um método... Eu terminei, né? Um método de Spearman, que é um método... Como é que eu posso dizer? Ele é um método não paramétrico. Então, assim, eu não sei qual é o perfil da minha distribuição, né? Eu não sei, por exemplo, se ela é uma distribuição normal. Não sei se vocês já ouviram falar. Distribuição normal é uma distribuição de probabilidade onde a média, a mediana e a moda, elas coincidem. Ela tem um perfil, uma distribuição... Ela tem um formato de sino perfeito. Então, no meio, na verdade, dessa distribuição, a gente teria a média, a moda e a mediana igual. Então, eu não sei se esses valores de pesquisa, quantidade de entrevistados, eles seguem essa distribuição. Muito provavelmente não, como a gente viu nos valores acima. Então, quando eu não sei qual é a minha distribuição, eu coloco um método não paramétrico, tá bom? Ok. Aí, aqui, teve duas formas, na verdade, de calcular. Teve essa... Eu coloquei essa correlação aqui, que é do próprio cor, né? Função cor, que é do próprio R, que já existe no próprio R. E tem uma outra, que é do... Um pacote adicional, né? Que eu... É, no pacote adicional, que é o Agricolare, que eu especifiquei lá em cima. Ele deu um erro aqui, gente, dizendo que a base de pesquisa SP, ela não foi encontrada. Eu acho que eu tirei a criação dela aqui em algum momento, desses processos, mas é relativamente simples. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né? Onde eu criei o gráfico de dispersão, eu posso, na verdade, criar uma base com esse nome antes, associando, né? Então, eu coloco o nome, né? Base de pesquisa SP. E eu posso associar, na verdade, né? Esse filtro que vai ser feito aqui a criar essa base com esse filtro associado. Então, eu vou rodar esse código de novo. Não, mas nesse caso aqui, ele criou uma lista, deixou... É, ele criou uma lista com os parâmetros do gráfico que eu estou utilizando. Então, na verdade, vamos fazer o seguinte. Só a gente copiar... E a gente vai tirar tudo... O adicional, na verdade, de gráfico, né? O ggplot e o geopoint. Agora, criou certo. Só conferir aqui. Certo. Certo. Aí, aqui, o coeficiente de correlação atribuído, né? Foi menos 0,08. Então, eu vou repassar sobre a questão do coeficiente. Quando o coeficiente, ele é igual a 1, né? Depois eu vou até detalhar isso aqui no código, porque acho que vai ficar mais fácil. Mas quando o coeficiente é igual a 1, existe uma relação perfeita, né? Não... Como é que eu posso dizer? Uma variável cresce, a outra cresce também. Uma variável decresce, a outra também decresce. Quando o coeficiente é igual a 0, não existe relação, na verdade, né? A gente não pode dizer que existe relação entre as duas variáveis. Quando a variável, ela é menos 1, né? Ela tem uma correlação perfeita negativa. Então, quando uma decresce, a outra cresce. E quando uma cresce, a outra decresce. E quando a variável, quando a correlação, ela é maior do que 0, né? Ou seja, nesse caso aqui, quanto foi o coeficiente menor do que 0? Quando a variável, ela é maior do que 0, a gente tem que, quanto menor, né? No caso, uma variável, maior é a outra. E no caso, quando ela é negativa, ao contrário. Quanto maior uma variável, menor a outra. Nesse caso aqui, especificamente, né? Eu coloquei embaixo o ponto, né? Que a gente deveria, né? Enfim, encontrar algum tipo de associação. A gente deveria encontrar algum tipo de correlação, vamos dizer assim, negativa em alguma medida, né? Porque a hipótese é quanto mais negativa, não, desculpa, correlação perfeita. Porque quanto maior a quantidade de entrevistados, mais cara deveria ser a minha pesquisa. Então, quanto mais pessoas eu estou entrevistando, mais tempo eu demoro na rua, né? Então, enfim, mais pessoas, de repente, desenvolvidas no processo também. Então, isso tudo são variáveis que impactariam no valor total da pesquisa. Então, a gente poderia, hipoteticamente, seria isso. A gente deveria encontrar uma correlação perfeita, né? Aumenta o número da quantidade de entrevistados, aumenta o número, aumenta o valor da pesquisa. Só que a gente não encontrou isso, né? A correlação, ela foi uma correlação, negativa, né? Então, negativa, mas muito próximo de zero, quase inexistente, né? Nesse caso, foi muito próximo de zero. E aí, a gente tem, na verdade, além dessa questão da correlação, né? A gente pode verificar essa, vamos dizer assim, esse cálculo, né? Esse parâmetro, vamos dizer assim, a significância desse parâmetro, a partir de uma outra estatística, né? De uma outra possibilidade, que é a gente fazer uma análise de regressão, que é a gente calcular, né? Qual seria, dentro desse gráfico aqui de dispersão, né? Qual seria a reta, né? Associação linear perfeita que determinaria a dependência de uma variável com a outra, né? Então, é isso. Aí, embaixo, tem esse adicional, né? Qual seria essa regressão, né? Onde eu teria o valor da pesquisa como uma variável dependente e a quantidade de entrevistados como uma variável independente, né? Então, eu vou rodar a partir da linha 194. E aí, eu vou voltar aqui na explicação, né? Com relação a essas informações aqui que apareceram, né? Como que a gente, no geral, avalia, assim, a questão da significância, né? Da regressão, né? O que eu poderia dizer, assim, Ah, é uma reta bem ajustada, né? Eu realmente posso, vamos dizer assim, acreditar naquele valor de correlação que eu achei originalmente, né? Existe uma estatística aqui, onde está mostrando, né? A gente tem o estimador, né? Que é do intercepto, que seria o primeiro valor da reta, né? Tipo, o beta zero. Depois, a gente tem um desvio padrão. Depois, a gente tem um T-value, não sei se vocês estão vendo. Depois, tem um P-valor aqui, PR. O final é o último valor, na verdade. Então, para a gente determinar se a regressão, ela está bem ajustada, na verdade, esses últimos valores, né? Esse P-valor, ele deveria ser menor do que 0,05, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um estimador, né? Que é da quantidade de entrevistados, que ele é 0,21. Então, ele está bem acima de 0,05. Então, o que a gente tem é que essa estimativa, ela não é uma estimativa significativa, né? O que isso, na verdade, pode apontar, na verdade, né? Que para esses dados utilizados, né? Que a gente está fazendo, para esses dados que a gente está utilizando, parte do... Vamos dizer assim. Parte das aberturas, elas não foram suficientes. Ou que existe, na verdade, outras variáveis que explicam mais a questão do valor da pesquisa do que apenas essa variável da quantidade de entrevistados, né? E aí, adicionalmente, o que eu, na verdade, comecei a fazer um processo e depois vou até adicionar aqui, né? Para compartilhar o script completo, é tentar identificar quais seriam essas outras variáveis, né? Poderia ser, por exemplo, no caso, o tempo de atuação da empresa contratada, né? Então, assim, empresas novas que estão se lançando no mercado, empresas que têm menos tempo de atuação, em alguma medida, elas oferecem valores de mercado para pesquisas com o maior número de entrevistados abaixo da média de mercado para poder garantir, para poder conseguir ali conquistar, né? O seu market share, a sua penetração. Então, esse seria, por exemplo, poderia ser uma abertura que a gente poderia fazer no momento de testar se essa relação, ela se dá de forma realmente, vamos dizer assim, perfeita, né? Aumenta o número de entrevistados e aumenta o valor da pesquisa quando eu faço algum recorte de tempo de atuação da empresa, né? De repente, para faixas de empresas que têm tempo de atuação de até dois anos, para empresas que têm tempo de atuação de dois a quatro anos ou para empresas que têm atuação maior do que quatro anos, se isso muda, né? Se as correlações, né? Realmente elas aparecem de forma realmente perfeita, né? No sentido de quanto maior a quantidade de entrevistados, maior o valor da pesquisa. Acho que é isso, gente. Eu desliguei a minha câmera sem querer. Bom. Acho que a gente pode deixar esses minutinhos para dúvidas. Tem aqui algumas questões. O Antônio comentou antes no chat, naquela parte que você estava falando do Acre, né? Rio Branco. Tinha faltado colocar um filtro nas bases quando você fez o summary. Por isso os valores dos quartis e mediano não batiam com o que apareciam no Blockspot. Ele só fez esse comentário mais lá para... Vou ajustar aqui. Obrigada. É, não tinha... Porque estava com o Mato Grosso junto, né? Que também tem esse município. O pessoal está atento. E é, o Antônio confirmou. Sim, é isso. Então, lá na... Naquela parte, né? Faltou colocar o filtro de estado selecionando o ar. Perfeito. Beleza. E a gente tem mais... Mais algumas perguntas aqui. Até o pessoal pode mandar mais se tiver mais alguma dúvida. A Nayara te perguntou assim. É uma regra fazer esses passos que vocês estão nos mostrando ou vai de acordo com o sentimento que o dado vai te trazendo conforme o andamento da análise? Então, é... Tem muito a ver com o que você quer descobrir, né? Com as perguntas que você quer que a sua base... Quer que a sua base responda. Então, até aqui no início, né? Eu fui colocando uma... Nos comentários, eu coloquei, né? Algumas coisas. Existe diferença no valor da pesquisa paga com origem de recursos distintas? Então, eu fui, na verdade, utilizando essas representações para poder tentar entender essas diferenças. Então, é... É isso. A partir das perguntas que você quer que os dados respondam, mas, no geral, essas são ferramentas que você pode utilizar para responder, assim, muita coisa. Muita coisa de dado numérico, assim, você consegue responder a partir dessas mesmas... Utilizando esse mesmo processo. Eu até ia te perguntar, assim, se tem alguma dica ou alguma estratégia para estimular que a gente reflita sobre isso, sobre essa geração de hipóteses, porque na tua fala me pareceu muito isso, assim, né? E aí, o que a gente viu a partir dos comentários no código. Ah, eu vou testar se isso aqui tem a ver com isso. Mas como é que eu estimulo esse pensamento, assim, de... Para não cruzar variáveis que não têm nada a ver, assim, uma coisa com a outra, né? Como é que... Como é que eu começo? Eu preciso conhecer muito bem a base? Eu tenho que conhecer... Eu tenho que conhecer, digamos, uma teoria ou tem uma teoria por trás dessa inferência, né? Desse teste de hipóteses, assim, O que poderíamos dar de dicas, assim, para estimular isso? Nesse caso específico, né? Até tem um pouco, né? Porque é... É isso, como eu falei. Para você... Você sabe que pesquisa é tempo, né? Então, entrevistar mais pessoas é gastar mais tempo. E isso envolve mais recurso, mais dinheiro. Então, acho que nesse caso específico tinha um entendimento prévio de como se dá um processo de pesquisa e tudo. Mas, é... Eu acho que... Não sabendo a priori, né? Existem, na verdade, cruzamentos, né? Que você pode ir fazendo, enfim, gerando as suas próprias hipóteses e depois buscando responder essas hipóteses, né? A partir de pesquisas posteriores, né? Então, tem, na verdade, algumas... Enfim, vários apontamentos aqui, né? Que seria interessante depois tentar entender um pouco melhor o contexto, né? E que, assim, não foi porque eu fiz uma hipótese prévia, né? Mas essa questão, por exemplo, a quantidade de empresas que estão atuando com pesquisa dentro de um mesmo município. A gente viu que tem alguns municípios ali, né? Nos outliers, que eles têm mais de seis empresas atuando. Enfim, tentar um pouco investigar quais são essas empresas aí e entrar no detalhe, né? Porque aqui eu ainda não tinha feito esse processo, mas ver quais são essas empresas, né? Detalhar quais são essas empresas atuantes, ver quanto tempo que elas estão atuando. Então, tem algum... A parte que é isso, de um entendimento prévio, né? Sobre como que é o processo... Como se dá um processo de pesquisa, o que que encarece uma pesquisa, mas tem parte que, na verdade, é mesmo da análise dos dados, né? Das coisas que foram trazendo e que podem ser também detalhadas e pesquisadas a posteriori, né? É isso. Acho que isso aqui é interessante. Então, eu vou continuar detalhando aqui, né? E vou buscar mais informações para poder tentar entender um pouco esse fenômeno, né? Se, enfim, se dá porque existe, de repente, um número maior de concorrência, né? A cargos... A candidatos, né? Se existe uma concentração maior de candidatos, de repente, nesses municípios e aí faz mais sentido terem mais empresas atuando, mais pesquisas serem sendo feitas. Então, é um pouco... Um pouco isso, assim, né? Que é... Tentando encontrar respostas. Isso, acho que foi bem legal essa tua colocação porque acho que já deve, assim, jornalistas que estão aqui entre nós já devem ter pensado em muitas pautas, né? Eu mesmo já pensei em várias. Imagina, né? Então, acho que é legal a gente fazer uma ponte, assim, com o jornalismo nesse aspecto porque aí a gente está vendo dois passos. A gente está, primeiro, entrevistando os dados e depois a gente vai ter que entrevistar pessoas, talvez, para entender e contextualizar esses números, né? E eu acho que essa é a graça porque aqui a gente está tentando, enquanto jornalista e várias pessoas aqui, vários colegas, a gente está tentando botar o pé ali na estatística para entender também, né? Mas acho que isso é muito legal, assim, se tem essa possibilidade também de se manter times interdisciplinares. Aí a gente pode ter, às vezes, um jornalista, uma estatística, um designer, muita gente que nos auxilia nesse sentido. E aí eu já pensei em muitas possibilidades, né? Porque é isso. Então, se a gente for pegar esse caso específico das empresas, né? Desses municípios que tem muitas empresas que fazem pesquisas eleitorais. Ah, mas de quem é essa empresa, né? De onde surgiu? Qual é o tempo de atuação? Será que surgiu num ano eleitoral? Não? Por quê? Tem a pessoa, né? A pessoa dona da empresa tem alguma relação com algum político? Então, assim, acho que são várias possibilidades aí que começam a aparecer justamente disso, né? Dessa pesquisa exploratória, que eu acho que é bem legal, assim, da gente exercitar esse pensamento, né? Nem tudo a gente consegue resolver só entrevistando os dados e fazendo essas análises preliminares, mas às vezes precisa ter esse segundo passo, né? Eu acho que isso é bem interessante. Tem aqui uma pergunta, tem aqui mais duas perguntas. A Júlia, ela comenta assim, percebi que a minha base de dados veio um pouco diferente e não consegui executar inicialmente o comando geomboxplot para São Paulo, pois no script acabou vindo São Paulo, deu um errinho no acento ali do A, do São Paulo. E ele não reconhecia esse nome até eu alterar manualmente. Isso ocorre com frequência quando importamos bases de dados ou scripts de diferentes computadores? Ah, isso tem a ver com a configuração, na verdade, do R, né? Para abrir o script. Não acontece com frequência, não. Assim, mas é uma opção que você, quando você abre o script, você tem a opção de escolher qual é o encode, né? Que ele vai abrir. Então, é isso. Se você teria que escolher o mesmo onde foi salvo, para não ter esse problema, né? No próprio script, né? Não ter esse problema no próprio script. Mas eu posso também colocar um, adicionar um detalhamento de como que faz isso, um passo a passo, para dentro do drive também. Legal. E aí, já na sequência, tem uma pergunta do Gustavo que é justamente sobre isso. Qual é o encoding do arquivo CSV? Estou tendo problema de acentuação na abertura. Acho que é o mesmo problema que a Júlia teve, talvez. Então, não sei se a gente tem aí a informação de qual é o encoding desse arquivo do CSV. Sim, eu vou, na verdade, fazer uma orientação aqui. Acho que está aparecendo a minha parte do R, certo? Sim, sim. Então, existe uma opção aqui, né? Onde a gente pode importar, digamos assim, manualmente, né? As bases. Então, tem aqui, é um import dataset. Aí, eu vou escolher o tipo de base. Aí, essa base aqui, né? Tipo, texto que eu vou importar que é CSV, né? Eu vou escolher aqui onde está a base. Está aqui na minha área de trabalho. Coda BR. Aqui. Aqui, está vendo como ela veio desconfigurada também? Está, né? Não tem o separador, não está errado. Então, a gente consegue escolher aqui algumas informações padrão, assim, para poder configurar ela corretamente. Então, eu sei que no caso do separador é o ponto e vírgula, né? Então, já escolhi aqui o ponto e vírgula. Então, ele já fez essa alteração com relação às colunas, né? Utilizando ponto e vírgula. E eu também tenho a opção para eu configurar qual é esse encoding que eu vou utilizar. Aqui, ele está o TF8, né? Provavelmente, não é. É esse, é o ISO 88591. Vamos ver. É isso. Aí, ele fez o ajuste. Agora, está certinho. E aí, depois, esse código aqui, você pode colocar para importar, vai importar a base, ou você pode também copiar esse código aqui. Vamos cancelar aqui. E colar lá no seu console mesmo. O console não, o script. Acho que eu fechei meu script, gente. Mas, enfim, posso fazer um novo. Aqui, eu só colei. Pronto. Aí, aqui, a base foi importada. Bom, aí, aqui tem especificando qual é o encoding que ele está utilizando. Legal, isso deve resolver o problema que o pessoal apontou, com certeza. Fazer essa parte de procurar o encoding. Ótimo. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do workshop. São dez e meia agora. Tem aqui um recado da Júlia no chat. Ela diz assim, queria muito agradecer a Júlia no workshop. Foi incrível. E mesmo eu que estou apenas começando o R e consegui acompanhar. Então, ela está te agradecendo. Que bom. Muito bom saber. É isso. Foi bem... Acho que está bem detalhado o código também. E antes de disponibilizar lá no... no arquivo, né? Que vai ficar disponível para todo mundo depois do evento, eu vou fazer esses ajustes que a gente falou aqui, né? Vou dar uma revisada nele. Vou tentar colocar o máximo de detalhamento também. Vou dar uma incrementada. Tá bom, pessoal? Isso, beleza. Eu vou colar mais uma vez. Tem muita gente agradecendo ali no chat pelo workshop, elogiando. Acho que foi muito legal. Acho que foi super produtivo. que é isso que o pessoal comentou. Mesmo para quem não trabalha com R ainda em profundidade, não tem uma regularidade nisso, acho que ajudou muito. E o teu código super detalhado com todos aqueles comentários é ótimo para todo mundo. E outra, que aí a gente vai lembrando os comandos depois, né? Na hora de fazer outros códigos ou de repassar aquele, a gente vai lembrando para que serve cada coisa, né? Acho que isso é muito, muito legal. É, sim. Eu preciso, na verdade, criar um hábito mais de compartilhar no GitHub, né? Eu acabo não fazendo muito isso, mas, enfim, entre amigos, assim, sempre troco scripts. Mas eu brinco que o GitHub, ele, na verdade, é uma grande memória extensiva, assim, das pessoas que programam, porque às vezes você faz, né? Muita, cria ali uma função, né? Super complexa para poder desenvolver algum trabalho. E aí depois você não vai, né? Gastar tempo de novo para poder desenvolver a mesma função uma vez que você já fez. Então, você vai lá naquela sua memória estendida e acessa ali. Exatamente. É uma ótima dica documentar os códigos, né? É, documentar. Exatamente. Então, queria te passar a palavra, se tem algum encerramento, assim, que você queira fazer, mas está contigo e depois eu fecho o workshop. Sim. Fiquei feliz de ter ouvido, né? Alguns retornos já sobre como foi o workshop. Eu espero que vocês não desistam do R, né? Sigam aí nas análises todas. Eu queria, na verdade, agradecer, né? Ao convite, poder estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei, né? Ao Foda BR de estar participando mais uma vez, mais um ano. E, na verdade, me colocar à disposição também, né? Se vocês, enfim, quiserem tirar alguma dúvida posterior, eu vou colocar aqui no chat também o meu e-mail e aí a gente pode ir trocando. Acho que é isso. Beleza. Veio aqui um último comentário do Wagner, que ele falou assim, excelente aula, sou jornalista estudante de estatística. Esse é um dos assuntos que a gente vê na disciplina de análise exploratória de dados. Muito bom. Que bom, Mag. Não, eu estou achando incrível que o pessoal está se aventurando, assim, é jornalista estudante de estatística. A gente pensa que são áreas muito apartadas, né? Que são coisas muito diferentes, mas aí a gente vê num workshop como esse uma relação muito próxima, na verdade, né? Que é dessas etapas, assim, de olhar para os dados e contextualizar com as técnicas jornalísticas também. Então, acho que cada área tem o seu valor, né? E juntas acabam fazendo matérias, reportagens, produtos muito legais. Então, é isso, pessoal. A gente já passou um pouquinho aqui do nosso horário. Agradeço a Ju pela oficina, muito maravilhosa, muito boa. O pessoal curtiu muito e espero que todo mundo consiga aproveitar, né? Que leve daqui esses aprendizados, consiga dar uma olhada no código depois com calma e que isso sirva de inspiração para fazer matérias, para testar hipóteses, enfim, para conseguir contextualizar e talvez transformar em dados, assim, em estatística mesmo, algumas percepções que às vezes a gente só tem no dia a dia, mas que a gente precisa de evidências, né? Para contextualizar e para ser mais taxativo. Então, acho que contribui muito com o jornalismo também. É isso, pessoal. Obrigada. Fiquem atentos que depois que encerrar aqui o workshop vai ter um formulário de avaliação. Deixem lá as suas impressões. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Continue ligados na programação do Código. Até, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.